O melhor medicamento é qual? Aquele que usou minha amiga que conseguiu uma gravidez? Não necessariamente é isto pra você. E as pacientes sempre me perguntam, Dr. Júlio, minha amiga utilizou o Puregon, a outra utilizou o Gonal, uma engravidou, a outra não. Será que eu preciso utilizar aquele medicamento, o outro? Tenho outras amigas que utilizaram as outras drogas também, algumas engravidaram e outras não. Um, qual é a resposta pra essa paciente? Todos os medicamentos têm boas chances de gravidez. O que isto significa? Todas, nos estudos, parecem ser similares. Acontece que algumas mulheres vão ser mais sensíveis a uns e a outros. Isto, esse é o médico que vai diagnosticar durante essa avaliação qual é a melhor necessidade para cada caso. Por exemplo, uma mulher que tem ovário policístico, qual é o medicamento que nós vamos utilizar? Vamos utilizar aquele que tem LH, que é aquele que está muito alto já nas pacientes com ovário policístico, ou preferimos utilizar um EVSH puro, por exemplo. A tendência é a fazer o que os outros fizeram e tiveram sucesso, mas não necessariamente o que tua amiga fez vai ser a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado com você. A idade, o perfil hormonal, a quantidade de folículos, tudo isto são pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença na escolha do seu medicamento. Muito obrigado e espero vocês no próximo.